Com o envolvimento de 15 instituições estaduais e federais, 490 agentes de segurança, 70 viaturas e duas aeronaves, foi deflagrada a Operação Império da Lei 2, que transferiu nove detentos de altíssima periculosidade para penitenciárias federais fora do Rio Grande do Sul. Esses indivíduos que estão hoje sendo removidos do sistema penitenciário gaúcho são lideranças de três organizações criminosas e dois deles não são membros de organização criminosa, mas também são indivíduos de extrema periculosidade. O transporte dos detentos ocorreu por via terrestre durante a madrugada e durou cerca de 45 minutos. Por volta de uma, uma e meia da manhã, esses nove presos estavam em três estabelecimentos penitenciários distintos, dois em Charqueadas e um em Porto Alegre. Então eles a partir da uma e meia, duas da manhã, começaram a ser extraídos das suas celas e levados a uma casa prisional de Charqueadas, juntados lá para a partir dali, então, serem trazidos para Porto Alegre. No batalhão de aviação da Brigada Militar, no aeroporto Salgado Filho, os detentos embarcaram em uma aeronave da Polícia Federal rumo às penitenciárias federais fora do Estado. Seis dos criminosos encaminhados nessa segunda fase da Operação Império da Lei já haviam tido pedido de transferência negado ainda na primeira fase, que transferiu outros 18 detentos. O Ministério Público Estadual recorreu à instância superior e a decisão foi reconsiderada. Muitas vezes, justamente por nós estarmos tratando das lideranças das organizações criminosas, muitas vezes você vai olhar a ficha de antecedentes e ela não é tão grande quanto outros que executam o crime na rua, mas o líder mesmo é um trabalho de inteligência. Então, as informações de inteligência foram suficientes para que nós pudéssemos embasar o nosso recurso e com isso obter o êxito agora. Nós não recorremos na oportunidade justamente para não, digamos assim, colocar em risco a transferência dos outros 18 de toda a operação. As transferências são uma ofensiva para desestruturar a comunicação e o comando das organizações criminosas no Estado, além de terem um caráter pedagógico diante dos acertos violentos que vinham ocorrendo entre as próprias facções. Nós tivemos alguns casos, principalmente na Serra, agora nos últimos dias, reforçamos toda a nossa atuação, já temos a identificação de vários criminosos lá, mas a operação de hoje vem e reforça também isso. É um aviso pedagógico para que as facções saibam quem manda no Estado do Rio Grande do Sul. São as forças de segurança, é todo o sistema de justiça criminal aqui envolvido e realmente acho que essa operação, a segunda operação Império da Lei, vem também com esse recado.